Música Bem, glórias a Deus, vamos ler um texto da Palavra de Deus, bom é estar nesse lugar, já ouvimos louvores maravilhosos E uma Palavra da parte de Deus aos nossos corações, vamos ler um texto da Bíblia Sagrada no livro de Jó, Jó no capítulo 19 Vamos ler juntamente com a igreja, uns versículos nessa noite para nossa meditação e edificação espiritual Crendo que Deus tem uma Palavra de ânimo para as nossas vidas nesses tempos em que estamos vivendo Crendo que existe ainda uma esperança em meio a crise 19 é o capítulo e o versículo é o de número 7 do livro de Jó Que diz assim Eis que eu clamo por causa do que é errado, mas não sou ouvido Eu grito alto, mas não há julgamento Ele cercou o meu caminho para que eu não possa passar E pôs trevas em minhas veredas Ele me despiu da minha glória e tomou a coroa da minha cabeça Destruiu-me de todos os lados e fui extinto Minha esperança Ele arrancou como se arranca uma árvore Ele também acendeu sua ira contra mim e me considera como um dos seus inimigos Amém Senhor, nós te louvamos, te agradecemos por esse momento, Senhor E cremos que tu tens, ó Pai, uma Palavra do Céu para as nossas vidas Através deste texto sagrado, ó Deus Pedimos que a tua boa mão esteja sobre nós No teu nome, Jesus Amém Os irmãos podem sentar Meus irmãos A história de Jó O livro de Jó É um livro bastante conhecido Aliás, é o livro mais antigo da Bíblia Segundo os historiadores, é um dos livros mais antigos da Bíblia E é um livro que tem uma história verídica Na verdade a história de Jó de fato aconteceu E dentro dos primeiros e dos últimos capítulos Existem então algumas colocações que Jó fez Mas nesta noite eu queria falar sobre uma declaração Eu li só essa parte do texto Porque o texto do capítulo 19 Ele tem 29 versículos, é bastante extenso Mas aos pouquinhos a gente vai conversando sobre o texto E é interessante que Aqui no final deste capítulo Jó, ele vai falar De uma convicção que ele tem O texto que eu li fala De alguém que está numa situação difícil A expressão que ele usa aqui É interessante que ele procura não culpar ninguém É como se Jó dissesse O meu negócio é entre eu e Deus Eu e Deus E nem ao diabo mesmo ele não atribui nada Porque as vezes as pessoas tem essa tendência De por qualquer situação atribuir E até alguns exaltam Tudo parece que é ele que faz as coisas ruins Mas Jó não O negócio dele era ele e Deus Ele não sabia como que Deus estava fazendo Se Deus estava permitindo Enfim, o negócio dele era ele e Deus Mas as palavras dele é claro que são palavras poéticas Por isso ele está no livro ético Algumas expressões A gente entende que não era de fato O que ele queria colocar Como ele diz aqui Ele me fez como um dos seus inimigos Mas é a forma como ele está se sentindo De forma poética ele escreve Mas o versículo 10 ele diz Olha, como uma árvore eu fui arrancado Ele fala também que a sua esperança se foi É um momento de crise que ele está vivendo Nós conhecemos a história deste homem Um homem que tinha tudo E de repente perde tudo Mas ele não deixa o seu Deus E aí ele vai fazer uma declaração Que todos nós conhecemos Falando do Redentor Mas a pergunta é Quem era esse Redentor? No tempo de Jó Então o Redentor Que é o mesmo que o Resgatador Esse Resgatador No hebraico é conhecido como Goel O Goel Dentro da cultura judaica Ele representava a justiça e a misericórdia Para com um membro da tribo ou da clã Que se encontrava em necessidade Por isso Deus criou a lei do Remedor Então o Remedor era alguém Que ia interceder Por aquele que precisava de ajuda Se eu estivesse passando por uma crise Por uma situação De repente eu tinha alguns bens Ou eu me endividava Então eu podia recorrer ao Remedor E por vezes o próprio Remedor Vinha até mim Para me dar uma ajuda E é isso que Jó está falando Mas só que o mais interessante Quando você lê esse texto Jó fala Olha eu sei que existe Uma lei De que alguém pode Vir ao meu favor Porque Jó perdeu tudo Ele tinha tudo E de repente ele perde tudo Mas ele imagina Na sua cabeça Que possa existir alguém Que possa vir ao seu favor E se você ler o texto Nós não vamos ler Mas eu queria passar Para os irmãos aqui Ele vai citar muitas pessoas Que podiam estar inclusos Na parte de assumir O papel de Remedor Lá no versículo 13 Ele diz assim Versículo 13 Ele vai um pouquinho mais distante Já que os irmãos não podem Ele vai falar de uma outra possibilidade De alguém que poderia estar ali Para sanar a sua dívida Ou para ajudar ele Ele diz assim Os meus parentes Me desprezaram Então veja bem Ele vai por ordem De primazia Ele fala dos irmãos Que eram os mais próximos Depois ele fala dos parentes Que estão em segundo grau Mas ele diz assim Mesmo que não tenha parente Poderia ter os conhecidos Mas os meus conhecidos Esqueceram de mim E ele vai mais a longe Porque quando ele era rico Ele tinha bastante dinheiro As pessoas vinham E a história diz Que Jó era juiz E juiz não era alguém Que estava num fórum Ou só com uma martelinha na mão Para ela dizer Inocente, culpado Não, o juiz Ele tinha o papel de aconselhar Ele ficava na porta da cidade No lugar estratégico Ele aconselhava as pessoas Ele ajudava E às vezes as pessoas Vinham de longe Lembra o pessoal do interior Que vem para a cidade Às vezes tem que ficar De um dia para o outro Não tinha que dormir No caso de Jó Certamente dizia Não, não tem problema Dorme lá em casa E ele vai falar Então nesse tipo de pessoa Ele dizia assim Olha, meus conhecidos Se esqueceram de mim E aqueles que eu abriguei Na minha casa também Até as minhas servas As empregadas As que trabalhavam lá Talvez elas Como elas receberam dinheiro Talvez elas tinham alguma coisa Poderiam me ajudar Mas elas mesmo Passam na estrada E olham para mim E olham para mim Como se fosse O meu criado Eu trouxe alguém Para criar dentro de casa Até o meu criado Eu chamo por ele Eu fico gritando por ele Vem cá para me ajudar Mas ele não aparece E aí ele vai Para uma situação Que eu gosto aqui Um pouco de Defender a mulher de Jó Porque algumas pessoas Colocam ela Num grau Que ela não é devida E ele fala O hálito da minha mulher É intolerável Então É a pessoa que ainda Está próximo dele É a mulher E estava bem próximo Porque o hálito dele No caso A mulher dele Era intolerável Ela não suportava Conversar com ele Porque ele estava doente Uma pessoa doente Com o mau hálito Já A ferida E tantas coisas E ela estava ali Ela não suportava Mas ela ficou perto dele Depois ele vai falar Olha O meu cheiro É repugnante Aos filhos da minha mãe E ele diz Olha Quando eu estava lá Que eu era juiz Tinha as crianças As crianças vinham Conversavam comigo A gente brincava Se fosse hoje Quem sabe Ele diria Levei chocolate Dei bala para as crianças Até as crianças Me ignoram As crianças olham para mim E não dão bola Todos os meus amigos Me abominam E aí ele vai num ponto Aí ele apela Para o sentimentalismo Lá no versículo De número 19 Diz Até Aqueles que eu Amava Se tornaram Contra mim Essa é a vida de Jó Nesse momento Que ele está escrevendo isso Eu estou falando só Do que ele está colocando De pessoas Que poderiam ajudar Mas nesse momento Ele não encontrou Não estou nem falando A crise que ele enfrentava Crise financeira Crise da saúde Entre outras crises Psicológica Sentimental Menos uma crise Uma crise Que Jó Não enfrentou E eu quero dizer Para você Nessa noite Você pode ter Crises financeiras Você pode ter Crises sentimentais Você pode ter Crises De qualquer tipo Que seja Mas seja como Jó A única crise Que Jó Não tinha Era crise Espiritual Porque ele tinha Contato com o Todo poderoso O mundo vive em crise É crise financeira É crise política É crise econômica É crise Salutar É crise na saúde É crise em tantos meios Mas nós como cristão É verdade Que talvez nós vamos Passar pela crise Alguns vão ser afetados De um jeito e do outro Porque a Bíblia diz Que a chuva Se você estiver na chuva Chover Chove para o bom Para o bom e para o ruim Porque é ímpio E porque serve a Deus Se chover Deus não vai fazer Um canal de chuva Só para chover Naquele que precisa E no outro não Assim como a chuva Vem para o bom e para o ruim Assim como o sol Que queimou o bom Queimou o ruim Assim são as crises Que afetam Nós podemos passar por crises Porque as crises Elas são existenciais Algumas crises São circunstanciais Mas não importa A crise que você Esteja pespassando Mas agora eu quero dizer Para você Nunca Jamais Tente entrar Em crise espiritual Porque essa sim Pode derrotar você Para sempre Se nós tiver Que passar por algumas crises Vamos passar Eu gosto de uma frase Que aqui no Brasil Se usa né A gente é brasileiro Não desiste nunca A gente sempre Começa tudo de novo Os irmãos mais antigos Já passaram por outras crises Difíceis Alguns enfrentaram Enchentes Outros enfrentaram Tantas situações Você sobreviveu Você está aqui Nós conseguimos Passar algumas crises Eu me lembro De algumas crises Que eu enfrentei Na minha vida Crises Sentimentais Enfim Várias crises Mas o Senhor Jesus Me segurou pela mão Eu atravessei Eu passei Hoje eu estava conversando Com o irmão Eu disse Que eu estava Uma vez Numa igreja Num lugar E foi uma igreja Que eu fiquei muito tempo Mas eu orei muito Porque eu Deus me passou Na moenda Deus me provou Mas eu ali aprendi Muita coisa Agora eu saí Dali ileso Espiritualmente Falando Porque eu estava Em contato Com o Todo Poderoso Jó ele vai falar De algumas pessoas Que poderiam lhe ajudar Mas ele diz Que não encontra No versículo 19 A partir do Capítulo 19 A partir do 1 até o 12 Então ele fala Da sua situação Depois Do 13 ao 19 Ele vai falar Das diversas pessoas Que eu li aqui Que poderiam ajudar Mas do versículo 20 Até o 22 Ele vai descrever Então a sua calamidade Como é que ele está vivendo Olha Do 20 Meu osso Se raja Até a minha pele E a minha carne Escaparei com a pele Dos meus dentes E ele fala Piedade Piedade de mim Ó vós Meus amigos Porque a mão de Deus Me tocou No sentido De que ele estava sofrendo Ele sentia Como que Deus Tinha tocado nele Não no sentido De receber um toque de Deus Mas do sofrimento Porque me perseguis Como um Deus E não ficais satisfeito Com a minha carne Aí No versículo 23 Jó Parece que Ele reage Porque na crise Irmãos A gente precisa Reagir Eu gosto desse versículo Quando Jó Ele coloca Que todas as suas Possibilidades Se esgotaram Como que estão As suas possibilidades Sabe qual é o grande Problema nosso Irmãos Às vezes O nosso grande Problema São as possibilidades Porque nós Confiamos nelas Enquanto nós Temos o dinheiro Que é uma possibilidade Parece que a gente Vai confiar no dinheiro Mas não tem dinheiro Tem alguém que socorre Tem um amigo Tem um parente Tem alguém Enquanto a gente Tiver algumas possibilidades Parece que Deus Vai ficando Em segundo plano Mas quando Cessa as possibilidades Jó lhe apresenta Uma lista de pessoas Aqui Desde os seus irmãos Que eram mais possíveis Mais próximos Até o criado Até que estava mais distante E ele disse Nem que não tivesse o adulto Mas se aquelas criancinhas Viessem e dissessem Eu estou contigo Jó Já valia a pena Mas nem isso aconteceu Aí ele fala Eu estou numa situação difícil Mas é no versículo 23 Que ele deseja algo Que eu e você Devemos desejar Desculpe Ele diz Eu vou dar a volta Por cima Parece que Jó está dizendo De todos esses Que eu falei De todos esses Nomes Todas essas pessoas Vocês podem se esquecer Mas eu tenho um desejo Se eu posso pedir Para alguém Parece que ele está Falando consigo mesmo Dialogando E ele diz Se eu pudesse pedir Para alguém Se fosse hoje Ele diria Se eu pudesse Lá na ver mais Se eu pudesse Fazer um hot door Ele quer fazer algo Se eu pudesse Lá na gráfica Se eu pudesse Deixar um livro Escrito Se eu pudesse Pegar uma máquina E fotografar Eu queria escrever Na rocha Eu quero fazer algo Para deixar escrito Eu quero deixar Uma declaração Escrito Para posteridade Eu aprendi Eu aprendi Meus irmãos Que na crise Deus nos dá Força suficiente Para a gente Deixar uma frase Escrita Para quem Está olhando Para nós Por vezes Passei por crises E me lembro De algumas Os irmãos conhecem Cinco anos Estamos aqui Já falei Algumas vezes Uma das crises Mais difíceis Que enfrentamos Juntos Eu e minha esposa Que foi a perda Do nosso filho Mas Deus Me revestiu E eu me lembro Que eu estava Na missão E muitos irmãos Foram lá Me visitar Eu sei o que é Ter apoio De crente Quando eu sou Missionário Muitos irmãos Foram lá Muitos irmãos Foram Eu não era Que nem Jó Jó não tinha ninguém Eu tive meu pai Que me visitou Meu vô Me lembro Que um dia Até meu vô Ainda estava vivo Foi lá Me visitou E antes de ir embora Ainda passou a mão No bolso Tirou 50 reais De só Meu neto Isso aqui é Para te ajudar Me lembro Que muitas pessoas Irmãos da igreja Se uniram Se ajudaram Mas eu me lembro De muitas pessoas Que chegavam lá E na hora de ir embora Eu disse Vamos orar E eles começavam a chorar E diziam Olha missionário Eu não sei Mas eu vim aqui Eu saí de casa Todo cheio de força Todo cheio de garra Eu vim aqui Para trazer uma palavra De consolo para você Mas agora Estou saindo aqui Consolado Da onde você tira Tanta força Eu me lembro De uma irmã Que disse Pastor Na época Não era pastor ainda Mas ela disse Pastor Se eu estivesse Passando O que o senhor Está passando Se eu estivesse Enfrentando essa crise Eu já estaria De baixo De remédio Faixa preta Eu disse Para ela Irmã Não fala Para ninguém Mas eu estou Na faixa preta Também Todo dia De manhã Eu abro A minha faixa Preta E aqui Tem um remédio Bom E eu estou Bebendo Deste remédio E ela disse Está vendo Pastor Até nessas horas O senhor acha A gente fazer A gente rir Sabe por que Irmãos Nós precisamos Reagir a crise Entender De que na crise Deus nos dá Força E a Bíblia diz Que não vem Tribulação maior Do que aquela Que nós conseguimos Suportar Então agora É no versículo 23 Quando ele vê Que está se esgotando Toda a sua possibilidade De um redentor Lutando contra as expectativas Jó agora quer Fazer uma declaração E ele deseja Que fique registrado Para gerações futuras Desesperado De justiça E de seus amigos Durante a sua vida Ele deseja Que as suas palavras Sejam preservadas Imperceptivelmente A posteridade Atestando a sua esperança De vindicação Na ressurreição E aí O que ele faz? Daí então Jó vai fazer Uma das declarações Que ficou Eu acho Que a mais conhecida Do seu livro E por que não dizer Do Antigo Testamento Talvez ele estava sozinho Olhou para um lado Olhou para o outro Começou a chorar Começou a lembrar Dos irmãos que não vieram Dos filhos da sua mãe Dos parentes Dos amigos Chorou O que tinha que chorar Porque irmãos Se você precisar chorar Chora um pouquinho Na crise Chora um pouquinho Chorar faz bem Lava a alma Mas depois ele retoma Quem sabe vai lá Lava o rosto Ele estava sentado Possivelmente Cadavérico Mas ele levanta Ele olha para o céu E ele declara Uma coisa mais linda Ele diz Eu sei Que em algum lugar Do mundo Ainda existe Alguém Eu tenho certeza Que eu não vou Morrer assim Porque eu sei Que ainda existe Um Redentor E o meu Redentor Está vivo Precisa convicção Melhor que esta Hoje nós entendemos Do que Jó Estava falando Para nós É muito mais fácil Por duas razões Primeiro porque nós Não estamos enfrentando O que ele enfrentou Segundo porque nós Já temos a prova Da vinda Do Redentor Mas ele Estava em uma situação Muito mais difícil Do que a minha e a sua E ele ainda não conhecia O Redentor Que é Jesus Como nós conhecemos Mas a fé É o firme fundamento Daquilo que a gente não vê Mas acredita Que está vindo Ao nosso favor E Jó Agora então Tem certeza De que é de algum lugar O Deus Que colocou ele Na prova O Deus Que está colocando ele No fogo O Deus Que fez ele Passar pela água Não vai deixar Ele morrer assim Deus vai fazer Com que ele Saia ilenso E ficará registrado Que tem o Redentor Que vive E irá ao favor dele E vai restaurar Todas as suas posses Qual é a sua confiança Nessa noite Crente Irmãos Como disse o pastor Nós estamos Num lugar tão seguro Parece que a gente Está tão amedrontado Nós temos muitas coisas Ainda ao nosso favor No meio da circunstância Ele faz essa exclamação Ele está convicto De que Deus vive Jó tem desejo Ardente de vê-lo Jó tem a sua consciência De que as fundações Da existência Estão no Deus vivo Por causa da gravidade E o sofrimento dele Nós nos hesitamos Colocar no seu lugar Mas na verdade Todos nós Já passamos um dia por lá De modo Que mais importa É fazermos Parte desta vida Física e temporária Da mesma forma que ele Quer nos assemelhamos Muito pouco com Jó Precisamos Do mesmo Redentor Que ele precisava A tua luta Pode ser diferente Da de Jó A tua crise Pode ser diferente Da de Jó Porque cada um Tem as suas próprias crises Mas independente Da minha E da sua crise Pode ser totalmente Diferença Totalmente inversa Da de Jó Mas uma coisa é verdade O Redentor Precisa ser o mesmo Quando nós conhecemos O Salvador Nossa visão Sobre a vida Muda Nosso Redentor Está vivo Embora Possamos não ver Muitas coisas Mas ele está vivo E ele tem essa certeza E ele termina O seu livro No capítulo 42 Fazendo a segunda convicção Depois que ele descobre Que o Redentor Está vivo Ele vai explicar Que ele entendeu Por que todos O abandonaram E ele chega lá E diz assim Senhor Eu sei duas coisas A respeito de ti Que é duas coisas Que nós como crente Precisamos saber Primeiro Que Deus vive Que Jesus está vivo Segunda coisa Ele diz Senhor Eu descobri uma coisa Agora eu sei Que nenhum dos teus planos Podem ser frustrado O que tu planejou Para a minha vida Não vai dar errado Eu tenho uma notícia Do céu Para a sua vida Talvez a sua crise Já é muito mais antiga Do que a do coronavírus Talvez você já vinha em crise Muito antes do coronavírus Talvez você já estava Enfrentando as suas crises Existenciais As suas crises circunstanciais Mas eu quero dizer Para você nesta noite Que o Redentor Está vivo E nenhum do plano Nenhum dos planos Que ele planejou Para você Nenhum dos sonhos Que ele sonhou Para você Vai ser frustrado Deus não vai frustrar Os projetos dele Na sua vida Fica de pé comigo Existe um Deus Que não frustra Irmãos Deus sabe exatamente Onde colocar As peças Do quebra-cabeça E Deus vai colocando Peça por peça Deus não frustra E Jó diz Eu sei que ele vive E nenhum dos planos Dele pode ser frustrado E aí ele vai fazer A declaração Que ele entendeu Porque todos Desprezaram Ele disse Senhor Sabe como era Minha vida espiritual Antes da prova Eu até te conhecia Mas eu conhecia De testemunho Eu conhecia De ouvir falar Das tuas grandezas Mas no dia Que eu passei Pela prova Quando todos Saíram de perto De mim Os meus olhos Se abriram E eu comecei A te ver Eu comecei A te conhecer Existem dois tipos De crente Crente que vive Com testemunho Do outro Aí você conversa Com ele Não, Jesus é bom Porque curou uma irmã Lá não se aonde Do câncer Não, Jesus é bom Porque fez isso No outro Jesus, ele vive De testemunho do outro E às vezes Deus precisa nos ensinar Que ele quer se revelar Para nós A gente conhece Deus Só de ouvir falar Das grandezas Das maravilhas O que Deus fez Com meu pai O que Deus fez Com meu avô O que Deus fez Com o pastor da igreja Mas Deus nessa noite Ele está dizendo Para você Não se preocupe Você vai passar Pela crise Você vai passar Talvez algumas coisas Vão acontecer Mas ele vai abrir Os teus olhos Para que você conheça Que ele é Deus E você vai poder ver Você vai conhecer um Deus Não ouvindo falar Mas você vai dizer Eu agora conheço Deus Porque ele esteve comigo Lembre-se Ainda não é o fim Nós estamos vivos Coloque os seus olhos Num ponto Além de si mesmo Ele espera Que você ainda tem A volta por cima Então crente Reaja Precisamos reagir Precisamos reagir Precisamos reagir E deixar escrito Para a posteridade Eu sei Que o meu Redentor Está vivo Eu me lembro de quando Eu era bem criancinha Uma cena que Nunca se apagou Da minha mente A minha mãe Nós já estávamos na obra A minha mãe tinha reumatismo E um dia E um dia veio o reumatismo E ela começou a chorar muito E ela segurava Naquelas Aquelas almofadas Do sofá E ela chorava E gritava de dor E eu como uma criança De sete, oito anos Eu não sabia o que fazer Vendo a minha mãe ali Eu não sabia o que fazer Meu pai não estava em casa Meus irmãos Estavam na escola Estava eu Mas a minha irmãzinha Mais nova que eu Mas de repente Meu pai chega Olha aquela cena Não tinha carro Para levar no hospital Eu me lembro Que meu pai Estendeu as mãos E disse Deus Eu sei que Tu está vivo E que Tu és O único Que pode Senhor Fazer alguma coisa Neste momento E começou a orar Pela minha mãe E aquela dor Foi embora Naquele dia Mas ela não voltou De novo No dia seguinte Ela foi Para nunca mais voltar Eu quero dizer Para você Você precisa Ter experiências Concretas com Deus Quero que você Feche os teus olhos Vamos orar a Deus Neste momento Apresente A sua crise Ao Senhor E se você Quisesse Deixar algo Escrito hoje Se você Tivesse Seu último momento O que você Deixaria escrito Para quem está Seguindo você Será que você Tem as convicções De Jó Eu sei Que eu vou passar Eu sei Que eu vou enfrentar Eu sei Que vai dar certo Eu sei Que na Coroa Eu sei Que na igreja Estou protegido Do Corona Eu sei Que Deus Está cuidando De mim Qual é A sua Declaração Faça A sua Declaração A Deus Nesta noite Que você Crê Que tudo Pode E que nenhum E que nenhum Dos planos De Deus Será frustrado Na sua vida Deus E Pai Nós te Louvamos Nós te Glorificamos Senhor Por este Momento Cremos Deus Que isto Está Neste Lugar Cremos Que porque Tu Vive Senhor Nós podemos Crer no Amanhã Nós acreditamos Que o amanhã Existe Senhor Independente Das circunstâncias Deus Nós cremos No amanhã Aqui estão Os teus Filhos Senhor Reunidos Aqui está Tua igreja Senhor Estenda as Tuas mãos Oh Pai Que cada um De nós Senhor Que estamos Passando Por alguma Situação Adversa Possamos Ter a Certeza Que Jotinha Primeira É que Tu está Vivo E que Tu vai Vir ao Nosso Favor E que Um dia Tu virá Senhor Para nos Resgatar E a Segunda Certeza Senhor Dá Os teus Filhos Convicção De que Os planos Os planos Os sonhos Que tu Planejou Na vida Deles Não Serão Frustrado Mas Tu Estabelecerá Senhor É o meu Desejo No teu Nome Amém E amém Porque Ele Vive Posso Crer No Amanhã Porque Ele Vive Temor Não Há Mas Eu Pensei Eu Sei Que A Minha Vida Está Nas Mãos Nós Precisamos Confiar Nesse Deus Que É Poderoso E Deus Não Pede Para Ninguém Em Dar Em Abençoar Deus Não Pede Para Seu Pai Porque Seu Pai Nunca Vai Conseguir Abençoar Você O Quanto Deus Pode Abençoar Sua Família Não Vai Conseguir Abençoar Você O Quanto Deus Pode Te Abençoar Por Isso Coloque A Sua Confiança No Senhor Palavra Do céu Guarda No Seu Coração Saia Daqui Renovado Nessa Noite E Que Nenhuma Crise Vem Abalar A Sua Confiança No Senhor Que Você Continue Confiando Nele Quantos Comigo Creem Que O Meu Redentor Vive Amém Nós Cremos Que O nosso Redentor Vive Queridos Durante A Semana Estaremos Congregados Aqui Terça Feira Estaremos Aqui Com Cude Oração Quinta Feira Noite Do Propósito Domingo Pela Mãe Escola Dominical A gente tem Um Número Abençoado Aqui Pela Mãe Na Escola Dominical E No Domingo Que Vem Estaremos Aqui Novamente Para As Nossas Reuniões Obrigado Pela Sua Fidelidade Por Você Estar Aqui Pela Sua Contribuição Pela Benção Que Você Tem Sido E Eu Vou Continuar Dizendo A Benção Da Sua Casa É A Benção Desta Igreja Amém A minha oração É Não é Para que Você Traga Seu Dinheiro Para Igreja É Que A Benção De Deus Caia Na Sua Casa Amém A Benção De Deus Estando Na Sua Casa Essa Igreja Será Abençoada Porque Você É O Abençoador Dessa Obra Levante As Suas Mãos Para O Céu Meu Desejo É Que Deus Abençoe Sua Casa Sua Família Seus Filhos Que Deus Abençoe De Uma Forma Especial O Emprego Que Ele Te Deu Para Sustentar A Sua Casa Que O Senhor Abençoe A Empresa Que Ele Te Deu Para Administrar Que O Teu E Seja Conservado E Que A Tua Empresa Seja Conservada Que Deus Guarde O Veículo Você Viaja Todos Os Dias E Que A Graça Do Senhor O Amém 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 Amém